A CIDADE NO BRASIL Eu sei que é muito cedo, eu sou um petinho Não tenho nada até para se entender Mas só isso, o coração, o que se diz Na alma portuguesa de dizer Sou da paz, das canções de amor Dizerão de mim, tudo o que sonhei Sou da paz, das canções de amor Com rabia a tocar, o que a vida tem Óbvias de quem escreveu a vida Nunca entanto a dar a voz, as histórias que guardei Sou da paz, o cheiro e o amor Vai dizer por mim, tudo o que ganhei A quem perguntar, vivo dias de nós Mas só de volta em mim Eu sou assim Sou da paz, das canções de amor Dizerão de mim, tudo o que sonhei Sou da paz, este antor Com rabia a tocar, o que a vida tem Sou da paz, o que o cheiro e o amor Vai dizer por mim, tudo o que ganhei Tudo o que ganhei Tudo o que ganhei Tudo o que ganhei Atélos Até a próxima